Gostaria de melhorar a qualidade visual e deixar suas apresentações muito mais realistas utilizando o 3ds Max? Se a resposta for sim, então eu gostaria de te apresentar a nossa biblioteca profissional e definitiva de blocos para 3ds Max. Atualmente são mais de 16 mil blocos 100% catalogados e prontos para colocar o seu projeto em um nível visual jamais alcançado. Além disso, você receberá uma biblioteca de cenas prontas para 3ds Max e um pacote incrível de blocos HDR, permitindo assim mais eficiência, produtividade e a certeza de que o seu projeto terá o fotorrealismo que você tanto procura. E o mais importante, todos os nossos usuários têm acesso vitalício à biblioteca e recebem novos blocos todos os dias como parte do nosso programa de atualizações diárias. Isso quer dizer que de segunda a sexta-feira você sempre receberá novos conteúdos gratuitamente. Dessa forma, você terá muito mais opções e possibilidades. E aí Para o shopping Legenda por Sônia Ruberti